Galera, eu tenho um recadinho aqui pra vocês. O vídeo que eu gravei fazendo a parte de cima da tatuagem, infelizmente, foi corrompido. Então vocês vão ficar só com a parte de baixo ali. Mas assista até o final lá que mesmo assim dá pra pegar umas ideias ainda. E ficou um trampinho da hora, valeu? Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL